Elisangela Brito, mãe de Raquel Brito, usou suas redes sociais para desabafar sobre os recentes acontecimentos envolvendo sua filha. Na segunda-feira, 7 de outubro, Raquel, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, foi desclassificada de A Fazenda 16, reality show da Record TV, após passar mal durante uma das atividades. Ao receber a notícia, Elisangela saiu de Salvador, na Bahia, com destino a São Paulo, onde fica a sede do programa Rural. Enquanto estava a caminho do hospital para se encontrar com Raquel, ela revelou aos seguidores que recebeu trotes sobre o estado de saúde da filha. Para quem não acompanhou, Raquel Brito foi internada após sentir fortes dores no peito durante uma das provas do confinamento. Devido à gravidade do quadro, os médicos recomendaram que ela não retornasse ao reality, o que resultou em sua desclassificação. Elisangela contou que recebeu ligações falsas afirmando que sua filha estava entubada. Informação que foi desmentida. A produção acabou de me buscar, e vou saber como a Raquel está através de fontes confiáveis, explicou. Realmente passaram trotes dizendo que eram da produção, informando que Raquel estava entubada. Ainda não a vi. Tem pessoas que mesmo diante da nossa dor, tentam nos prejudicar. A produção já fez uma chamada de vídeo para esclarecer a situação e desmentir os trotes, finalizou a mãe da ex-participante de A Fazenda 16.